Aqui é o João Cisoto, com mais um round com o Lantern Control versão verde e preta. Vamos para o segundo round ver o que encontramos. Tá rápido, Squirrel. O oponente ganhou um dado e ele tá usando um avatar da Razor Edge. Se isso quer dizer alguma coisa, não sabemos. De acordo com o Spreadsheet, o Codex Shredder sozinho, sem mais nada, não é um aumento positivo na WinRate. Nós lutamos com uma Land, que não consegue gastar no Synth Steerance para buscar outra coisa, e duas Surgical. Surgical também não tem correlação positiva com o WinRate, se vê em múltiplas. Os únicos que tem correlação positiva é o ProdDK e Collective Brutality, e a gente não tem a segunda mana e mais nada. Então nós vamos ligar essa mão. Um pouco melhor, nós temos o Mr. Bob com o Codex Shredder, relacionada no Spreadsheet e talar do que começam com o Scribe, entre aspas, da Mr. Bob, tem a correlação positiva. Uma Surgical, uma Surgical só na mão também favorece um pouco, e o ProdDK é uma resposta genérica. Então nós vamos equipar essa mão, embora não seja das melhores. O Bridge no topo, ficou lá. O Bridge é o que tem o maior impacto positivo na porcentagem de vitórias, então, obviamente, ela fica lá. O oponente começa com uma montanha e passa, e tem o Avatar da Razoreth, então, né, a gente já sabe o que vem pela frente. Vamos começar com o Inventors Fairs e baixar esses 3 artefatos pra começar a ganhar vida já, e não vamos estourar a Mr. Bob. O problema vai ser esse AbruptDK pra esvaziar a mão. Ele não começou com uma monastéria. Então, provavelmente, se a gente ficar com ela só presa na mão, não perde os problemas. E é um Storm, a gente tem Surgical, que ajuda um pouco contra Storm, e a Bridge acaba ficando pior no primeiro match, embora alguns usem o... usem Empty the Warns. Swamp no topo, vai ficar o Swamp. Infelizmente, a gente não vai poder ativar a Moxopala mais aqui, mas nos próximos turnos a gente comprar tudo certo. Então, vamos... Não vou milar ele pra não dar mais coisa pra ele no cemitério. Por mais que seja, a gente me laça uma Grip Shot, ia ser muito bom, mas como a gente não consegue escolher, né? Não vamos arriscar também. Se a gente soubesse que ia comprar o Swamp, dava pra não ter estourado a Mr. Bob, como era o plano no começo, e a gente conseguia dar o DK no varal. Não é a coisa mais importante do mundo, mas também não... Ia ter sido a melhor jogada que a gente ia poder ter feito agora. Ó, achamos a Mr. Bob, por sorte, de novo. Devemos sorte no jogo passado, com os top decks do oponente do WR Tempo, e agora a gente tem um pouquinho de sorte aqui também. Não vai ser nada que vai definir o jogo, mas... É o melhor proveito que a gente podia tirar desse grupo de DK no momento. O oponente tá dando um Desperate Ritual. E virando uma Mana Morphoz. A gente começa a ficar com um pouco de medo, mas... De qualquer jeito é meio estranho. Baral, provavelmente vai ter mais um Ritual na mão. Ok. Mana Morphoz. Se a gente tem como prever a mão do cara, quem sabe dá pra dar uma extração, mas... Gifts. Agora, quando ele colocar a Grip Shot no fundo, nós vamos... Nós vamos ter, quem sabe, se ele não conjurar ela direto, nós vamos ter um... Uma janela pra dar uma extração na... Na Grip Shot. A gente vai escolher, então... Vamos escolher o Pest in Flames e a Mana Morphoz. E daí ele vai mudar o Pareto Ritual. Vamos mudar a extração no Pest in Flames. É, ele abriu com o Grip Shot. Nós vamos ter que dar a extração no Pest in Flames de qualquer jeito. Ele não sobrou nenhuma Mana pra fazer mais nada. Será que eu deixei uma Grip Shot cair no cemitério e daí? Provavelmente é isso que nós vamos fazer. Eu posso usar no meu próprio turno e... E não gastar vida. E a Inventors Ferts trava o Baral por enquanto. É isso aí. Vamos lá. Outra ponta. Não é... Não é uma boa carta. Mas também o nosso jogo não... Não depende mais disso. Se ele tem... Empty Warrants. Talvez seja melhor a gente baixar a ponta. E usar a Surgical por vida. E no próximo turno tentar exasiar a mão. Eu acho que é o que nós vamos fazer. Por garantia. A gente nunca se sabe, né? Vamos... Vamos abrir com a Surgical. No Grip Shot. Pagando vida. Ele não tem outra... Outra Kill Condition no deck. Então ele está concedendo. Lista dele. Três Ops. Dois Baral. Três Baral todo. E dois Goblin Eletromancer. Quatro Barais. Isso vai te ouvir bem normal. Com Noxius Revival. E... Eu acho que deve ser dois... Três Remains. Ele não está usando Substantiate no main deck. É pra entremente. Então é isso aí. É isso aí de Warrant. Essa Surgical entra de volta. O Eldenjord tem que entrar. Porque eles colocam... A Farro Devastador e tal. Nessa hora seria bom ainda ter Spells Kite no deck. Mas não justifica, né? O Graph Jigger's Cage contra Past in Flames. O Paizinho Nido não tem nenhum alvo. Podemos tirar. Os Descartes ficam. A outra Coletivo Brutalite entra. A Brute de quem na verdade sai. Porque... Tentar destruir o Sordutor de Mana dele. Acaba não sendo uma estratégia boa pro Lanterna. Porque a gente não tem densidade suficiente a removal. Então sai e tentamos fludar ele. O que mais que a gente pode tirar aqui? O Mishra's Ball é interessante ficar. Por causa da questão do Empty the Warrant. De vez em quando a gente precisa esvaziar a mão mais rápido, né? O Mishra's Nearing Bridge dá pra cortar. Porque ela é pesada na mão e tudo. Layline costuma ser um bom side. De vez em quando acaba justamente pegando a gente no contrapé. E a gente ficando com a carta presa na mão e não conseguindo esvaziar pro Empty the Warrant. Mas eu ainda acho que vale uma vez que eu colocar. Mas eu não coloco as três. Coloco duas só. Por ver as dúvidas. Corta uma Balbo. Dá pra cortar um Codex Shredder. Porque você não vai estar querendo milar meio direto, né? E vamos... Mais uma carta que a gente pode cortar. É o próprio Infernal Tutor. Porque a gente não consegue buscar tão bem as cartas no side. Vamos cortar mais um GoCaller's Bell. Que também não importa. Na Spray... Na... Eles tem entre Wipe Away e Verdade Reverberante pra colocar no side. Se é Verdade, eles conseguem voltar as duas Layline juntas. E a gente tem uma mão que tem descarte e mais nada. Eu não acho que eu vou equipar essa mão apesar das Laylines. Mas se bem que a gente vai começar no Draw. Porque ele vai escolher começar aqui. E mesmo se não fosse... A Spreadsheet mostra que é bom ficar no Draw contra... Contra... Storm. Vamos arriscar. A gente tem a opção do jogo 3, né? Então vamos colocar as duas Laylines no jogo. De vez em quando é certo segurar um. Se o jogo daqui do pano tem mais um Pool. E tu sabe que o jogo vai longo. Mas aqui não é o caso. Baixou com coisa virada. O que me indica que ele deve ter uma mão com bastante Redutor e... E... Pesting Flames e... E coisas no topo e... Gifts. A gente já vai descobrir agora. Shattering Spree. E... Pesting Flames ou Rituais. Então vamos tirar Shattering Spree. Por mais que ele vai ter acesso no futuro. Provavelmente com Pesting Flames. Mas quem sabe a gente acha uma Cave. Então... A gente não tem nenhum artefato pra... Pra proteger. No... Importante no jogo ainda. Mas a gente quer que isso mude, né? Meio que logo. Então acho que é melhor jogada. Mishiro do bobo. Baixa ela porque não tem custo nenhum, né? Vamos dar umas 100 Steering's aqui. Codex Shredder e Inventors Faire. Inventors Faire, como a gente tá com bastante Land na mão e Mox Opala, pode ser interessante pra buscar um Graffiti Gear's Cage antes dele... Talvez setar o combo dele com... Com Pesting Flames. E o Codex Shredder não faz nada pra gente sozinho. E ele não faz muita coisa no jogo por si só também. Porque... O Storm tem bastante coisa pra procurar. Então vamos pegar a Inventors Faire. Vou colocar nessa ordem aqui. As últimas duas não me importam. Eu não vou... Eles não tem nada pra destruir, mas não vamos colocar o Inventors Faire no jogo por enquanto. Porque Cor de Mana pode ser necessário. Se ele compra uma criatura redutora e a gente compra um... A gente não tem mais ninguém, mas... Compramos alguma outra coisa e pode querer descartar... Essas cartas que a gente tem na mão. Não vou estourar por enquanto a Mishiro do bobo. Porque se a gente pega mais um artefatinho, ela ativa a Mox Opala que acelera a gente pra Inventors Faire. Ele comprou uma Land. Vamos baixar essa bridge porque não tem custo, né? Custo real, eu digo. E... Nunca você sabe quando o cara vai combar com um Empty Dwarms. Não vai dar um Re-Mange. Sem problema. Comprou mais uma Land e uma carta que a gente não conhece o que é na mão. Vamos baixar de novo a Nair Bridge. Custo real, tá? 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 O oponente tá pensando, não sei o que isso pode significar, talvez ele só tava demorando. Vamos baixar a Inventors Faire. É, não é a melhor coisa, mas também não é das piores. Vamos estourar a Inventors Balbo e olhar o topo dele. Tem uma... Serum Visions no topo do deck dele. E simplesmente aceitamos o resto, né? Perdeu o Glimmer Void. Agora ele comprou. Tempo pra caramba. E a gente não consegue ativar a Inventors Faire. Mas faz parte. Quando sai com a mão que não tem como controlar o topo nem nada do tipo, tá fadada quando sai. Então no momento ele tem uma carta que a gente não sabe o que é. Pirate Ritual, Desperate Ritual e Pest Influence. E ele vai comprar uma Serum Visions. A Inventors Faire, eu acho que o melhor dropment podia dar aqui nesse... Um dos melhores dropment podia dar nesse local. Nessa situação. A gente tá no upkeep aqui porque eu esqueci da Balbo. Então vamos só. Então a gente achar uma lanterna. Então vou bem. Tem uma Serum Visions como eu tô. Boa carta. E ele vai comprar uma Lange no próximo. Isso aí eu entendejo. No Magic Online a gente não consegue ver a primeira carta do Scry porque no Magic Online é um Spirit Bluff. Eu tô disposto a deixar ele comprar. Ele colocou as duas do Scry no topo e ele tem mais Lange. A quantidade do Lange dar sim é um pouco assustadora porque é claro. Isso daí pode... Vai dar um Enable nele no Pest Influence e ele vai conseguir usar um Shatling Speed gigantesco. Caso ele queira. E também combar no futuro, né. Mas a gente tem... Ainda tem a Surgica pra pelo menos comprar mais tempo no jogo também. Comprou o Spirit Bluff. Mais um Ritual no topo. Aí ele tá fludado. Mana não é... Vermelha não é o fator limitador dele agora. Então não tem por que a gente tentar querer milar esse Desperate Ritual aqui agora. Vamos simplesmente deixar no topo. Torcei que a nossa Sense Steerings ache uma Graphic Trigger's Cache. Não encontramos. Vamos pegar a Pixis. Tem uma outra Lantern no nosso topo. E o oponente concedeu porque eu acho que ele percebeu que agora a gente não ia deixar ele mais pegar muita coisa. E a Surgica era a resposta pra Shatling Speed. Então é isso tudo aí. 2x0 por enquanto. Nos vemos no Round 3. Peace.